Tem batatas aí na sua casa? Essa receita é perfeita para o almoço ou jantar. Fica deliciosa e eu tenho certeza que vai se tornar a sua favorita. Para essa receita vamos precisar de 4 batatas médias cozidas. Aqui eu utilizei elas descascadas. Com o auxílio de um amassador vamos ir amassando bem todas essas batatas até chegar nessa consistência. Feito isso vamos então adicionar sal a gosto, pimenta calabresa a gosto também, salsinha a gosto. Vamos misturar bem esses temperos da batata. Lembrando que você pode adicionar ou retirar algum tempero se você não gosta. Vai ficar assim a nossa massa. Depois vamos adicionar 100 gramas de mussarela ralada. Lembrando que aqui a batata já está fria quando eu adiciono a mussarela, ok? Se você adicionar com as batatas quentes ela vai derreter e a massa não vai dar o ponto que a gente precisa. Agora vamos para o recheio. Eu estou utilizando fatias de mussarela e presunto. Eu adicionei o presunto em cima da mussarela. Dobrei ao meio. E depois dobrei novamente dessa forma. Agora pessoal vamos pegar uma pequena porção da massa. E com as mãos vamos ir abrindo bem para depois colocar o recheio no meio. Peguei um pedacinho da mussarela com presunto. Coloquei no meio e depois vou pegar outra porção da massa para fechar o nosso lanche. Essa receita é perfeita para o lanche da tarde, almoço, jantar. Porque ela é muito deliciosa gente e fácil de fazer. A parte do recheio você pode estar trocando por qualquer recheio de sua preferência e vai ser um sucesso. Aqui já preparei todas as minhas batatas. E agora vamos passá-las no amido de milho. Essa parte vai servir para criar uma casquinha bem crocante e não encharcar de óleo o nosso lanche. Depois de passar no amido de milho, eu bati dois ovos sem sal, sem nada. Apenas bati eles inteiros. E então nós vamos passar essa batata nos ovos. E depois vamos passar na farinha panko ou então farinha de rosca. Se você não encontrar a farinha panko, você pode utilizar farinha de rosca e farinha de pão, que vai dar certo também. E vai ficar assim pessoal. Nesse ponto você já pode reservar e em uma panela nós vamos adicionar óleo, esperar ele esquentar. E vamos adicionar essas batatas e esperar elas fritar até ficar bem dourada. Chegando nesse ponto é só você retirar e colocar em um recipiente com papel toalha para ficar bem sequinha. E já vai estar pronta. Essas batatas recheadas é perfeita e fica uma delícia. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar aí na sua casa. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijão, fique com Deus e até mais.